Olha, a primeira Arena Gamer pública do país pode receber campeonatos de jogos eletrônicos. O espaço fica na nave do conhecimento do Engenhão, na Zona Norte. Inaugurado em janeiro, o equipamento tem capacidade para 100 pessoas. Para realizar eventos na Arena Gamer, é preciso preencher um formulário disponível no site e observar o regulamento de uso do local. A Arena Gamer está pronta para receber competições de pequeno e médio porte, além de torneios regionais, e funciona como um polo de inclusão, aprendizagem e transformação social para os visitantes, voltado a profissões da indústria criativa. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Coordenadoria de Games e Esportes da Secretaria da Casa Civil.